O número de acidentes é uma realidade nas rodovias federais e também nos centros urbanos. Na maioria das vezes, o atendimento é feito pelo corpo de bombeiros. E pensando nessas situações, soldados de Tubarão, Capvari de Baixo, Criciúma, Laguna, Braço do Norte, Imbituba e Garopaba estão em treinamento no Batalhão dos Bombeiros em Tubarão. Aperfeiçoarmos as técnicas de reset veicular, passar para esses homens, bombeiros militares, tudo o que há de mais novo em termos de equipamentos, novas tecnologias para o resgate e também quanto aos veículos, veículos blindados, as técnicas de resgate de veículos blindados, que são com pré-atencionadores, airbags, os perigos para o bombeiro na hora de realizar o resgate. Além da prática, os soldados tiveram dois dias de aulas teóricas. O curso encerra nesta sexta-feira contabilizando 55 horas de treinamento. Enquanto uma equipe realizava a ação, outros acompanhavam atentos. Os instrutores estavam sempre por perto, anotando cada movimento e também chamando a atenção nos comandos. Além disso, a utilização de equipamentos modernos facilita o resgate. Auxilia bastante, porque a cada dia estão sendo inventados equipamentos mais eficazes, mais leves, que durante o atendimento facilitam o nosso serviço. Esse aqui, então, é o resultado final do nosso trabalho, da equipe de retratos.